Música Bom dia professor, esta semana na UFB aconteceu o evento uma jornada da universidade em defesa da reforma agrária na ocasião discutiu a violência no campo esse aspecto tem sido registrado pela segurança pública? Lucas, de fato eu acredito que há um problema relacionado à segurança pública que quando a gente começa a imaginar a segurança pública imagina primeiro uma estrutura urbana ela é muito vinculada à criminalidade urbana as fontes de violências urbanas e nós nunca fizemos uma análise na questão agrária embora a questão agrária ela remonta ela, digamos assim, ela sempre foi no caso brasileiro, mas não só brasileiro mundialmente um dos elementos tanto para a incorporação da violência urbana como um elemento de produção de violência você começa a violência pela própria tráfica dos latifúndios a gente sabe o quanto eles mantêm ainda um esquema quase que feudal de senhorio, de poderes que são ali articulados localmente e que romper com isso primeiro se romperia com o próprio processo de urbanização imaginamos isso, mas isso como no Brasil nunca se fechou esses ciclos isso foi se acumulando também ou seja, aqueles procedimentos de usurpação de território feito por grandes proprietários de avanços, digamos assim, sobre terrenos que eram terras devolutas ou terras públicas e às vezes até pequenos terrenos de pequenos proprietários que é bem descrito no livro São Bernardo de Graciliano Ramos acaba produzindo também um eixo de violência de abusos que nós nunca tratamos a verdade é que aqui no país isso não foi só se acumulando como em um dado momento também houve uma certa reação mas uma reação vinda da base da própria estrutura da sociedade e foram os grupos de cangaço em diversas ocasiões muitos deles representaram reação a esse tipo de violência de insegurança de falta de perspectiva de esperança em algo melhor principalmente para aqueles que integravam as categorias mais desfavorecidas então integrar esse grupo trazia uma certa proteção e permitia vez ou outra um revide das opressões do sofrimento às aquelas categorias que estavam oprimindo então há na história agrária brasileira algo de muito incomum com o que se observou na França na Inglaterra em termos de cercamento de se produzir uma expulsão das pessoas que ocupavam aqueles territórios às vezes de forma imemorial como o caso de quilocolos como o caso de populações tradicionais de comunidades tradicionais que tinham aquela posse às vezes da terra de maneira coletiva uma produção bem diferente da pretendida no campo por certos setores sejam do capitalismo agrário atual, contemporâneo que vem com agronegócio com uma série de expansões seja das tradições das famílias tradicionais do aristocraticismo agrário como eu chamo esse aristocracismo agrário determinou muitas vezes o latifúndio improdutivo a forma do trabalho também nessas regiões que era extremamente explorado e isso traz como consequência violências é natural que a forma como isso afeta o nosso cotidiano demanda da segurança pública uma reflexão inclusive para permitir que a gente alcance esses conflitos mas é aquilo que eu digo são problemas que historicamente se acumularam no país a gente nunca resolveu talvez o processo de intensa urbanização resolvesse por si mesmo sem uma intervenção do Estado mas isso não ocorreu porque nós nunca processamos aqui uma reforma agrária nós nunca tivemos políticas para o campo que levassem essas categorias palperizadas do campo a uma inclusão social e permitisse proteção social a elas então antes de articular até a própria política de segurança pública de entender como ela deveria funcionar a gente precisaria articular a própria política social de segurança essas populações principalmente as populações tradicionais que habitam o campo os territórios quilombolas os territórios indígenas os territórios de comunidades tradicionais que mantêm um modo de vida que é bem distinto daquele que é pretendido para o campo do agronegócio e para o campo do aristocracismo rural onde esse latifúndio produtivo é mantido de maneira familiar e extremamente fechado no modelo de propriedade muito pouco dinâmico que a gente chama de modelo tradicional de propriedade que precisaria ser revisto então é toda uma estrutura agora com certeza se a gente não rever essa estrutura a formatação da segurança vai continuar vinculada a esses interesses e aí a gente vai ter o chamamento da polícia muitas vezes contra as categorias mais palperizadas desse processo ou seja contra trabalhadores rurais contra movimentos sociais que buscam ou demandam a ocupação da terra de maneira produtiva mas também de maneira coletiva comunitária é importante a gente perceber que vão se repetir infelizmente muitos deodorados do Carajá até a gente conseguir uma política eficiente se não fizermos com decência com legitimidade e de maneira adequada a reforma agrária é um processo como eu disse como vários outros processos o Brasil é uma comunidade periférica e busca uma atualização histórica periférica então a gente não atualizou ainda essa demanda que vem do campo não conseguimos estabelecer relações sociais nem no meio urbano e muito menos no meio agrário justas adequadas para que a gente possa romper com esse ciclo de violência não conseguimos